Jonathan Antunes da Rosa, de 20 anos, foi preso pelos agentes da DIC de Balneário Camburu ao desembarcar na rodoviária da cidade na sexta-feira à noite. Ele transportava meio quilo de craque. O rapaz vinha de São Bento do Sul e chegou a dar duas versões sobre seu destino. Primeiro falou que estava indo para a casa da mãe que mora em Balneário e depois afirmou que seguia para Bom Retiro. Mas o destino certo do rapaz foi o presídio da Cayanduba, em Itajaí. Jonathan Antunes da Rosa. Jonathan Antunes da Rosa, está vindo de onde? Vindo de onde é. Vindo de onde é? Vindo de onde é? Não é natural de onde? Estou de boa. Estou fazendo o que aqui? Por causa de quem? Minha mãe. O celular pelo no chão é seu? É para si. É para si ou é seu? É seu. Você está perguntando para algum? Estou perguntando para algum?